Quando a alegria se esconde no lado frio do coração É mesmo como a luz do sol que se esconde na face escura da nova lua Quando a alegria se esconde no lado frio do coração É mesmo como a luz do sol que se esconde na face escura Da nova lua Da nova lua Esses são dias pra se ouvir o som do encontro Da chuva e do chão Em um dueto entre esse som das ruas e a lágrima nascida da face nua Esses são dias pra se ouvir o som do encontro Da chuva e do chão Esses são dias pra se sentir Esses são dias pra ouvir Esses são dias pra se viver Esses são dias pra se sentir Esses são dias pra ouvir o som São apenas canções feitas em dias de chuva São apenas canções feitas em dias de chuva São apenas canções feitas pros dias de chuva São apenas canções feitas em dias de chuva São apenas canções feitas em dias de chuva São apenas canções feitas em dias de chuva Obrigado.